Olá pessoal, meu nome é Américo Damasceno e esse é o canal Scrat Brasil. Hoje a gente vai iniciar uma nova série de vídeos de um curso que a gente poderia chamar de Scrat 3D. Nessa primeira aula nós vamos ver algumas coisas básicas para que você possa fazer esse curso. Esse curso na realidade é uma sequência do que vocês viram até agora que eu chamaria de Scrat 2D. A primeira grande diferença entre o Scrat 3D e o Scrat 2D é que no Scrat 3D a gente não trabalha com um único aplicativo. Nós vamos trabalhar com o Scrat 3D, com o OpenSIM, que é uma versão open source do Second Life. Vamos trabalhar com o Firestorm, que é uma espécie de browser, uma espécie de viewer, onde a gente vai ver os espaços 3D. E vamos trabalhar também com um aplicativo qualquer para desenho de texturas. Pode ser o Paint, no caso de Windows, ou um outro aplicativo qualquer, se você está usando o Mac ou o Linux. Agora, é importante dizer que o Scrat 3D não vai te possibilitar fazer coisas muito sofisticadas em matérias de games 3D e multiplayer. Se você quiser uma coisa mais sofisticada, você vai ter que trabalhar com, por exemplo, Roblox. E com o Roblox, na parte de texturas, a gente trabalha com outro software chamado GIMP. Mas mesmo o Roblox ainda não é um software completo para se fazer games 3D. Uma coisa mais profissional seria usar o Unity. E com o Unity, nós vamos precisar usar também o Blender, na parte de criação de objetos 3D, e o mesmo GIMP para fazer as texturas. Então, esse lado direito aí da nossa imagem mostra o caminho de quem quer aprender a criar jogos 3D. Se a pessoa, depois que fizer o curso de Scrat 2D, quiser continuar criando jogos 2D, uma nossa sugestão é usar o software Stencil, que também trabalha na parte de texturas com o mesmo GIMP. Todos esses softwares que nós estamos mostrando têm uma grande qualidade. Eles não custam nada, digamos assim. Eles têm uma versão que é gratuita, se bem que a maioria deles, como é o caso do Unity ou do Stencil, têm uma versão mais sofisticada, que custa mais caro. O importante no estudo que eu estou dizendo é deixar bem claro que com esse nosso curso você não vai sair um programador de grandes aplicações, de grandes jogos em 3D, coisa tipo Minecraft, World of Warcraft, nada disso. Você vai ter uma ligeira ideia de como se programa esse tipo de coisa. E se achar isso interessante, se gostar do assunto, vai poder seguir outros cursos, o curso de Roblox ou o curso de Unity. Na internet nós temos hoje muito material sobre esses assuntos. Dito isso, vamos então começar com o nosso curso. Primeiro de tudo, você vai até um site chamado www.kaitele.com www.kaitele.com Anote aí, né? Nessa página aí é que você vai criar uma conta para você nesse tal de Kaitele. É muito simples, é só você apertar o botão aí, tá? E aí vai aparecer uma outra página onde tem um formulário, onde você coloca seu e-mail e outras informações para a criação da conta. Feito isso, você aperta Create. Você apertando Create, vai ser enviado para o seu e-mail uma correspondência em que você deve retornar para eles, mostrando que você não é um robô, que você é uma pessoa que está querendo se inscrever no Kaitele. Então é muito simples, você recebe o e-mail, clica em um determinado campo aí, e é só isso, você vai receber uma mensagem de boas-vindas ao Kaitele. O Kaitele é uma empresa onde nós temos o espaço 3D que vamos usar no nosso curso para fazer os exercícios. Como dissemos, temos que ter um aplicativo que é um Viewer, um visualizador de espaços 3D. E esse aplicativo a gente vai baixar nesse site www.firestormviewer.org. Você pode até parar esse vídeo e anotar. Depois chegando nessa página aí, é muito simples, você vai até Downloads e clica aí em Downloads. Você vai para uma outra página, onde vai selecionar qual é a versão do aplicativo que mais serve para você. Se você tem Windows, se você tem Mac, se você tem Linux, nos casos específicos aí, por exemplo, o Windows tem o Windows 32 bits, 64 bits, Claro que no caso aí a gente vai trabalhar com o OpenSIM. E a instalação desse aplicativo é como todos os aplicativos. Você tem um arquivo executável, você coloca numa pasta qualquer, e nessa página você clica no arquivo, e o aplicativo é instalado. Instalado o aplicativo, você executa ele, e aí vai aparecer o nosso Viewer. O mais importante aí nesse Viewer, é que você vai ter que colocar as informações, algumas delas que você cadastrou no Kitele. Por exemplo, em nome de usuário, você coloca aquele nome que você cadastrou. Depois você tem a senha, e agora, importante, nesse campo Começar em, você coloca Scrat Brasil, que é o nome do nosso espaço virtual. Outra coisa importante também é o campo seguinte, que é o Log Into Grid, que você tem que colocar Kitele. Aí aperta Login. Feito isso, deve-se abrir o espaço 3D. Nesse espaço 3D, você vê uma fumacinha vermelha, que é você chegando no espaço. Quando eu digo você, é o avatar, é um boneco que te representa. Aos poucos, esse boneco vai aparecendo, e nós vamos ver logo a seguir, que você vai poder passear nesse espaço aí, usando esse avatar, que te representa. Como acontece na maioria dos games 3D, para você movimentar seu avatar, você usa as teclas de seta. A seta para cima, você vai para frente, seta para esquerda, você gira à esquerda, seta direita, você gira à direita, seta para trás, e assim por diante. Para você aproximar a câmera, você roda a rodinha do mouse, para frente e para trás. Você dá um zoom, né? Zoom in e zoom out. Se você quiser girar o espaço, você aperta Ctrl Alt, clica em um determinado ponto, e arrasta o seu mouse. Vai ser feito um giro, tendo como base, esse ponto que você clicou. Se você clicar em cima do avatar, você vai girar, tendo como base o avatar. Aí você pode dar um zoom, e ver essa cara bonita aí, que é você, teoricamente. É possível, trocar tanto corpo, cabelo, e a roupa do seu avatar. nós não vamos ensinar isso aqui nesse curso. Digamos que entrou uma outra pessoa no espaço. Você está lá passeando e chega outra pessoa. Você quer ver direitinho quem é? Muito fácil. Você pode dar um zoom, você pode girar, ou a pessoa feita a gente explicou anteriormente. Se você der um zoom aí nesse avatar, que sou eu, você vai ver a minha bela camiseta aí, camiseta aí do Scrat Brasil. Mas isso não é importante. O importante para aprender agora é como é que você conversa com outra pessoa, como é que você faz um chat. Existe essa área aí de chat, em que basta você teclar, aperta Enter, e a mensagem vai aparecer aqui, no seu viewer, e no viewer da outra pessoa, de todas as pessoas, que estiverem nesse mesmo espaço. Esse nosso espaço aí, ele aceita até 25 pessoas ao mesmo tempo. É possível você ter espaços que recebem 100 pessoas, né? Bem, mas até agora a gente acabou não falando de Scrat. Então, para terminar essa aula, o que a gente vai fazer, vai ser justamente instalar o Scrat 3D. Para isso, você vai até essa página aí desse site, o site é www.mcpebrasil.com barra Scrat 3D.html Nessa página, você encontra três links aí, você tem que clicar naquele Scrat que serve especificamente para o seu caso. Nós temos o Scrat 3D para Windows, o Scrat 3D para Mac, e o Scrat 3D para Linux. Eu confesso para vocês, que eu só trabalhei com o Scrat 3D para Windows. Espero que funcione nos outros casos também. Então, você faz o download do aplicativo, e a coisa é como sempre, né? Você vai baixar o arquivo, esse arquivo, esse arquivo no caso, é um arquivo compactado, um arquivo zipado, um arquivo .zip. E aí, a primeira coisa que você tem que fazer, é descompactar esse arquivo, coisa que no Windows 8 é muito simples. Você clica lá, abre uma janelinha, você clica lá de novo, e existe a opção de você escolher uma pasta onde vai ser descompactado esse arquivo. Descompactando esse arquivo, vão aparecer outros arquivos. Dentre esses arquivos que aparecem, existe um que é importante, que é o arquivo que dispara o aplicativo. Vamos dar um zoom aí. Esse arquivo se chama Scrat.bat. Você clicando nele, vai abrir o Scrat 3D. Vai aparecer uma mensagem do Windows aí, dizendo que o que você está fazendo é uma coisa muito perigosa, etc, etc. Porque esse aplicativo não foi registrado lá na Microsoft. Mas você não se preocupe com isso. Você vai em frente, e o Scrat vai abrir aí. Então, você tem aí o Scrat, que é muito parecido, né? Esse Scrat 3D, é muito parecido com o Scrat 2D. Nós vamos ver nas próximas aulas, então, como é que a gente trabalha com esse Scrat. Obrigado aí pela atenção de vocês, e qualquer dúvida dessa primeira parte, fale com a gente. A gente vai em frente, e o Scrat 3D. Cuidado. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E aí E aí E aí É isso aí. Obrigado.